Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje eu vou mostrar como fazer o babado. Na verdade, o babado pode ser feito de maneiras diferentes. Eu vou mostrar três formas de fazê-lo. Eu sou Lara Rogelio, designer de moda, professora de modelagem e costura. Se você gosta dos meus vídeos, gosta desses temas, se inscreva aqui no canal, clique no botão vermelho logo abaixo do vídeo e clique no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber. Eu também coloco conteúdos variados nas minhas outras redes sociais. No Instagram, arroba lara rogedo, no Facebook, facebook.com barra algodão cru blog e é claro, lá no blog www.algodãocru.com.br Vamos modelar três formas de babado? Eu vou esboçar três modelos para você ver onde que a gente coloca os babados. Que a gente pode colocar numa saia, pode colocar numa manga, pode colocar numa blusa. Você também pode colocar em outros lugares, numa bola, num decote, onde você quiser. E eu esbocei os desenhos. Para quem gosta de desenhar também, eu sempre faço meu bonequinho, deixo de caneta, forte. Para quando eu quiser desenhar qualquer coisa, eu coloco um papel por cima e já vou riscando, já vou fazendo um modelo. Para eu não ter sempre, é quase que um bol de base. Para eu não ter sempre que desenhar toda vez que eu for criar algum modelo. E aí, eu fiz uns esboços para mostrar para você. Para fazer um babado, você tem três opções. Muita gente me pergunta como que faz o babado de determinada área. Eu fiz uns esboços aqui. E você pode fazer um babado numa manga, assim, na barra. Você pode fazer uma basque, que é um peplum, né? Que é um babado na cintura de uma blusa. Você pode fazer um babado no final de uma saia reta. Você pode fazer um decote, onde você quiser. O importante é que você meça o lugar que vai receber o babado. Então, se aqui eu estou colocando o babado na cintura, eu vou medir a cintura inteira, tá? Frente e costas. Aqui eu só tenho frente, mas seria frente e costas. Se eu vou colocar o babado na manga, eu tenho que medir a barra da manga. Não é o braço da pessoa, porque às vezes a manga está mais soltinha, está a evazer, o que for. Então, tem que medir ao redor do molde, tá? Do molde da manga na barra. Se você for fazer numa saia aqui, você também tem que medir ao redor da barra. Frente e costas. E essa vai ser a medida em que o babado vai ser colocado. E você precisa dessa medida. Outra medida também que você precisa é a altura do babado. Seja ele numa barra, seja ele na cintura, seja ele na barra de uma manga também. Ou no decote. Se você for colocar um decote todo com babado, pegue o seu molde e meça o decote frente e costas. Você precisa dessa circunferência que vai receber o babado. Eu vou fazer três opções de babado. Uma no godê. Eu também tenho vídeo de como modelar saia godê. O processo é o mesmo, só que ao invés de uma saia, vai ser um babado. Você pode fazer apenas franzido em cima. Não é no godê. E você também pode fazer um evazer, um leve evazer. São três maneiras fáceis para fazer, que eu vou mostrar agora. Nós vamos fazer agora. Eu vou fazer todos como se eu fosse fazer um babado para uma manga, tá? Para ficar menor e de melhor visualização no papel. Mas todos são da mesma forma. Vamos supor que eu medi o molde aqui na borda da manga. E deu 30 centímetros ao redor, frente e costas. Então, eu vou trabalhar. O que vai receber o babado são 30 centímetros. Eu posso fazer um babado godê. E aí, você tem três tipos de godê. Um quarto de godê, meio godê ou godê completo. Vamos supor que eu faço meio godê. Eu tenho vídeo de godê. Vou deixar aqui na descrição e também na tela. 30. Eu vou dividir por 3,14 o meio godê. Porque 30 é a minha circunferência. O raio deu aproximadamente 9,5. 9,6. Eu venho aqui na ponta do papel. Vou colocar... Vou até dobrar. Porque eu vou fazer o meio godê. Você pode fazer o godê que você quiser. Se quiser mais rodado, pode fazer o círculo completo. Se quiser só um leve... Pode ser um quarto. Um leve vazio. Então, aqui eu vou marcar 9,5. Eu vou tratar aquela barra da manga como se fosse a cintura da minha saia. Vou fazer o raio do godê. Daqui pra baixo, vou marcar o comprimento. Vamos supor que eu queira o comprimento de 15 centímetros. Posso marcar aqui 15 e posso ir andando assim 15, 15, 15. Ou posso marcar o valor total. Na realidade, deu aqui 24,5. E vou rodando também 24,5. Deu 9,5 lá em cima, mais 15. Então, aqui eu vou costurar. E aqui vai encaixar na minha manga. É um babado, godê, meio godê. Aqui eu vou costurar na barra da manga. E aqui vai ser o babado. A outra forma de fazer um babado é só franzido. Se o lugar que eu vai receber a minha manga tem 30 centímetros, eu posso franzir, por exemplo, o dobro. Colocar 60. Então, aqui eu vou marcar 60. Pra confirmar, ó, 60. É um retângulo mesmo. Por 15. Que é a altura que eu quero o babado. Então, é só um retângulo. Eu vou franzir aqui, até dar os 30 e encaixar na manga. Automaticamente, aqui fica um leve a vazer, porque aqui você não vai mexer e tá com 60, tá? E aí eu vou cortar e esse é o molde do meu babado. A outra opção é fazer um retângulo pelo tamanho certo, 30 por 15. O tamanho certo da barra da manga pelo comprimento do babado. Tô usando aqui uma regra graduada pra marcar. Mas, você pode usar uma regra normal, fita métrica, não tem problema. Eu vou fazer alguns piques. Fazer umas linhas. Vou dividir o valor aqui em cinco partes iguais. Quanto maior o espaço, mais você pode dividir. E da barra pra cima, defina qual lado vai ser a barra. Você vai cortar quase desligando lá em cima, mas sem desligar. E aí, você vai abrir os piques o tanto que você quiser pra abrir o evazer. Vou abrir, por exemplo, 3 centímetros cada um, porque eu vou querer um leve evazer. Se necessário, acerte essa curva aqui em cima. E ligue aqui um ponto ao outro. Pode ser a mão livre, se for pequeno o espaço, ou com a curva. O meio de cima e o meio de baixo vai ser no fio reto. Vai ser a marcação do fio reto. Ou fica mais rodado se você conseguir alinhar esse meio com o viés. É isso. Eu espero que tenha gostado. E também existem outras formas de fazer. Por exemplo, você quer um babado que seja bem volumoso. Você quer no godê, mas você quer ainda franzido. Na hora de fazer o godê, você adiciona, ao invés de colocar só o raio da parte certinha da barra, da manga, da saia. Você aumenta esse valor e aí você franze até chegar ao tamanho e ainda fica um babado franzido e godê. Se você gosta de modelagem, isso são tipos de interpretação de modelo. Se você quer se aprofundar mais nessa área, conheça o meu curso online como modelar e confeccionar saias. A saia é o molde primordial, o primeiro para que você possa começar, se aprofundar e aprender mais técnicas de interpretação de modelo. Eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição. Muito obrigada. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.